A cetoacidose diabética é um acúmulo de ácidos no sangue, que pode acontecer quando os níveis de glicose estão muito elevados. Pode ser fatal, mas geralmente leva muitas horas para se tomar tão sério. Você pode tratar e evitar que isso ocorra com você. Este é o tema deste vídeo. Eu sou Mônica Lenzi, eu sou farmacêutica e educadora em diabetes. A cetoacidose diabética geralmente acontece porque seu corpo não tem insulina suficiente. Suas células não podem usar a glicose em seu sangue para obter energia. Então seu corpo passa a queimar células de gordura para ter energia suficiente para suas atividades diárias. Queimar gordura produz uma substância chamada de corpos cetônicos, que tem um pH ácido. E esse processo continua por muito tempo, mas com que eles se acumulem no sangue, alterando o equilíbrio bioquímico no seu corpo. Pessoas com diabetes tipo 1 têm o maior risco de sofrer uma cetoacidose diabética, uma vez que seu pâncreas não produz insulina. As cetonas também podem se elevar se você pular uma refeição, se você está doente, estressado, ou ainda quando se esquece de aplicar alguma dose de insulina. Pessoas com diabetes tipo 2 também podem apresentar cetoacidose diabética, mas é muito mais raro. Pessoas idosas que têm diabetes tipo 2 são mais propensas a apresentar alguns sintomas similares, que podem levar a uma desidratação grave e até a morte. O nome deste fenômeno é síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica. Fique atento quando os níveis de açúcar no sangue estiverem acima de 250mg por decilírio de sangue, ou se tiver com alguns sintomas de níveis altos de glicose no sangue, tipo boca seca, sensação de sede ou urina em excesso. Faça o teste de glicemia capilar, sim, aquele de ponta de dedo. Alguns medidores de glicose medem também cetonas, mas para isso é preciso de tiras específicas. Tente fazer a correção de seus níveis de glicose no sangue, trazendo os valores para patamares mais próximos dos níveis normais. Se você estiver sentindo mais de um desses sintomas, tipo vômito por mais de duas horas, náuseas, dor abdominal, respiração com cheiro fructado, está cansado, confuso ou com tontura, ou também tendo dificuldade de respirar, chame o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou vá para o hospital mais próximo. No hospital, o tratamento acontece com aplicações de insulina para normalizar os níveis de glicose, também com o uso de soro venoso para a reidratação. Desta maneira, o equilíbrio bioquímico do seu organismo vai se voltar ao normal e será recuperado. Passando a sua dose não tratada, pode levar a desmaios, coma e até a morte. Converse com seu médico, pois ele poderá alterar a sua dose de insulina ou o seu tipo de insulina que você está usando para evitar que essas coisas aconteçam novamente. Um bom controle da glicose no sangue vai te ajudar a evitar a cetoacidose. Então, tome os seus medicamentos como foi indicado pelo seu médico. Siga um plano de refeições balanceadas. Faça atividade física regular. Meça a sua glicose no sangue periodicamente. Certifique-se de que a sua insulina não está vencida. Não use insulina se ela estiver com algum corpo estranho. Porque a insulina deve ser transparente, uniformemente ou leitosa, no caso da NPH ou daquelas pré-misturas. Se você é usuário de bomba de difusão de insulina, verifique atentamente se há vazamento na sua bomba ou se existe alguma bolha de ar no catéter. Converse com seu médico se seus níveis de glicose no sangue estão ficando fora do seu intervalo de alvo por muitas vezes seguidas. Entender seu tratamento é fundamental para que você consiga um bom controle glicêmico. E assim ter mais qualidade de vida. Sugiro a você, então, a leitura do meu livro digital, Desvendando os Segredos do Diabetes. Está o link aqui embaixo. Assim você vai conhecer os detalhes do seu tratamento. Também vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Você gostou deste vídeo? Então clique aí no joinha, clique no gostei, dá uma curtida. Se você ainda não curtiu a minha página no Facebook, na descrição deste vídeo você vai encontrar o link. Você pode ir lá curtir. Aqui embaixo também você pode clicar e se inscrever no meu canal no YouTube. Com essas atitudes você vai me ajudar a ajudar mais pessoas a viverem bem com diabetes. Ah, e não se esqueça de deixar aí o seu comentário ou a sua dúvida. Porque eu respondo todas elas. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho